E antes de começar a entrevista, nós vamos fazer uma atualização sobre o tema combustíveis. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse ontem que é preciso uma saída para o atual sistema de subsídio ao diesel criado após a crise gerada com a paralisação dos caminhoneiros. Ele propôs dar maior competição ao setor do refino, com mais liberdade de preços e também adotaram um tributo de proteção para absorver as variações do preço do petróleo no mercado internacional. Com isso, o valor do combustível teve alta crescente desde junho deste ano e parece estar se estabilizando entre R$ 4,00 e R$ 5,00, que é muito. Nós vamos conferir uma reportagem especial que vai nos ajudar a entender melhor o tema. Vamos acompanhar juntinhos. A Petrobras aumentou o valor do combustível pelo segundo dia consecutivo. Na terça-feira, o aumento foi de 1,01%, já na quarta-feira, 0,98%. Após o aumento, o preço do combustível passou de R$ 2,22 para R$ 2,25. Parece pouco, mas de acordo com o último levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, realizada entre 2 a 8 de setembro, A média nacional do preço do litro de gasolina subiu de R$ 4,44 para R$ 4,52. Em alguns postos da capital paulista, o litro de gasolina já é vendido a R$ 5,00. E no ABC, o mesmo combustível é encontrado a R$ 4,30. Motoristas da região buscam formas de economizar combustível e outros ainda não sabem o que fazer. O que você faz para economizar combustível? Eu não acelero muito o carro, não piso muito no freio, tento manter uma velocidade razoável e sempre calibro os pneus. Eu trabalho com carro, então não tenho muito o que fazer. Não economizo. Bom, vocês viram aí. E agora, para ajudar você a sair de casa e diminuir esses gastos ou evitar o consumo exagerado, nós estamos em nossa sessão de entrevistas com o educador financeiro, o Ricardo Natale, que vai dar orientações de como economizar combustível. Esse material que está tão caro na região e no país todo, né, gente? Sai para viajar, vou te falar. Cada vez que enche o tanque é R$ 200. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Muito boa noite. Muito obrigado. Em tê-lo aqui no nosso jornal. Nós vamos ajudar a nossa telespectadora que respondeu que não tem como economizar. Ela não passa na cabeça dela porque saiu o carro e já está gastando. Com certeza. Eu acho que esse debate é muito legal e ele é interessante a gente trazer aqui, porque, assim, existem algumas alternativas que você pode fazer no próprio consumo, no próprio jeito de dirigir. Mas eu queria transportar isso para um debate mais amplo, que é qual é a necessidade real. Será que todo o momento a gente precisa usar o carro? Será que não seria interessante? Tem gente que vai na padaria da esquina de carro. Exatamente. Até por uma questão de saúde, será que não é melhor deixar o carro na garagem e caminhar mais, de repente procurar alternativas de andar de bicicleta, por exemplo. Em distâncias que sejam acessíveis. Sim, é óbvio. E outras questões também, por exemplo, será que tentar um consumo consciente de fazer um rodízio, fazer caronas com familiares, com pessoas que vão para o mesmo caminho, será que o carro realmente é a única alternativa que nós temos para nos locomover? Será que não é interessante a gente começar a pensar em algumas situações no próprio transporte público? Porque se a gente estiver pensando em questão de economia, com certeza o transporte público sempre vai ser mais barato do que você ter um próprio veículo. Agora, aplicativos de carona, seria altamente... É interessante não fosse o problema da segurança, né? Que pode aparecer um ou outro aí menos desavisado. Mas aí a gente está falando por um problema muito grave, né? O problema da falta de segurança está em todos os setores, né? Realmente. Então a gente não pode deixar isoladamente para essa categoria, né? Não, eu digo porque aí, no caso, vale mais a pena gastar um pouquinho mais de gasolina do que correr risco de vida. Mas aí se a gente conseguisse prever o futuro, né? Saber que se ia acontecer alguma coisa, aí valeria a pena mesmo. Só que eu acho que assim, eu acho que a gente tem que perceber essas novas tecnologias também como uma alternativa, né? Eu acho que quando a gente vê um aumento tão grande do combustível assim, a gente precisa começar a pensar nas alternativas que existem. Então, por exemplo, a gente já citou aqui andar a pé, bicicleta, de repente fazer carona, né? Rodízio com amigos e esses meios de aplicativos de transporte, né? Que vêm similares aos táxis, eles também podem se encaixar dentro de um planejamento. Se a gente colocar na ponta do lápis, para algumas pessoas vai ser mais barato vender o carro e andar com um aplicativo. Se você conseguir juntar com o transporte público, então, e deixar os aplicativos para usar só de fim de semana... Só o seguro do carro já leva um belo percentual. Segura do carro, IPVA, estacionamento, manutenção... A maneira de dirigir também é importante, né? Tratar o carro com mais carinho, não ficar acelerando toda hora, usar as marchas, a troca de marcha é muito importante também. Sem sobra de dúvida, eu acho que ter uma direção previdente também ajuda bastante. Essa questão da marcha, de você trocar a marcha na hora certa, faz uma boa diferença. Um outro vilão, por assim dizer, dentro da nossa direção é o uso contínuo do ar-condicionado, né? Ele gasta muito. Puxa muito. Puxa muito, faz todo o sistema do carro trabalhar mais, né? E, inclusive, toda a manutenção em si, né? Então, até indicado manter as revisões do carro em dia, porque senão isso pode consumir mais gasolina também. Agora, basta ser sempre no mesmo posto de combustível, já que tem responsabilidade o proprietário do posto. É interessante? Esse ponto, ele pode ser interessante para evitar algum tipo de problema, né? Adulteração. Adulteração. Então, se você abastecer sempre num posto que você já conhece, você vai evitar esse problema futuro de ter que fazer uma manutenção extra no seu carro. Agora, tem um outro ponto interessante também, que eu acho que a gente pode citar com essa questão do posto de gasolina, é, de repente, tentar aproveitar algum tipo de programa de fidelidade desses postos, né? Porque se você abastecer sempre no mesmo, aquela rede, ela pode ter um programa de fidelidade. Alguma promoção. Eu estou louco atrás de promoção. Exato. Agora, a calibragem de pneus, a gente viu aí na matéria, a Juliana Ramos perguntando, né? Para a nossa equipe, é realmente importante? É importante também, porque se você não tiver com os pneus bem calibrados, do jeito que o fabricante, ele pede, vai exigir mais do carro também. A rolagem vai ser prejudicada, então isso vai exigir mais do carro e vai gastar mais gasolina. Além disso também, se não tiver com a calibragem certa, o pneu vai se desgastar mais rápido e aí você vai ter que fazer a manutenção desse pneu, essa troca desse pneu mais rápido e é outro dinheiro que vai ser... O carro, como um todo, né? Deve ser tratado com bastante carinho para que não haja esse tipo de exagero. Sem sobra de dúvida. Eu acho que uma direção previdente vai poder ajudar a que você não gaste mais com isso, né? E nós agradecemos bastante a sua presença aqui no nosso telejornal. Eu que agradeço, então deixo esse recado e deixo também esse debate que ele continue dentro de casa, né? Será que o carro é importante para tudo? Você veio de bicicleta ou de carro? Eu vim de aplicativo de transporte. Ah, tá certo. Obrigado, viu? Eu que agradeço.